Apesar dos colegas, eu gostaria de convidá-los para o curso Infecção em Pacientes Transplantados, uma atividade educacional remota organizada pela Evimed e que contará com a participação de especialistas da Mayo Clinic, da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Preparamos uma programação que inclui tópicos de elevada importância para os cirurgiões, clínicos e infectologistas que já atuam ou pretendam vir a atuar no cuidado destes pacientes. Teremos um grande prazer em interagir com vocês durante a realização do curso. Até breve!